Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, sua família também, com saúde, que é o principal, né? Estamos de volta com o TV GESP, sempre trazendo muitas novidades boas para você, muitos cursos que agregam conhecimento e conteúdo na sua vida. E olha, essa edição do TV GESP está recheada de cursos muito interessantes para você. Tem o curso de licitações, tem o curso convite eletrônico e dispensa de licitações, Calfesp, Cigelbi, cursos muito legais que você vai agregar muito conhecimento na sua vida. Tem também como falar na TV e no vídeo. Olha só que curso fundamental, vamos abrir as inscrições para mais uma turma agora dia 24 de agosto. Fique esperto que está encerrando super rápido as inscrições e as vagas para esse curso, né? Que está sendo bastante procurado, até porque pelo momento que a gente está vivendo, todo mundo quer saber se comunicar melhor através do vídeo, né? Da TV, da tela, que as comunicações estão cada vez mais online. Então é muito interessante esse curso também. Tem o curso Cultura Organizacional, Comunicação e Relação Interpessoal, também com inscrições abertas, introdução às políticas públicas. Cursos muito relevantes e em grande quantidade para você escolher qual que se adapta melhor à sua necessidade desse momento. E quem vai falar um pouquinho mais sobre esses cursos, destacar alguns deles para a gente. Eu estou tendo o prazer e a honra de receber aqui hoje no TV GESP, é a diretora do Centro de Capacitação da GESP, Escola de Governo do Estado de São Paulo, a Cláudia Antico. A Cláudia vai contar para a gente um pouquinho mais em detalhes desses cursos que ela separou com muito carinho para a gente. Tudo bem, Cláudia? Seja bem-vinda ao TV GESP. Olá, Gabriel. Olá a todos e todas. Hoje vamos falar de cursos em duas áreas temáticas, a de compras e políticas públicas e todos esses cursos na modalidade EAD. Para os servidores que atuam com processos licitatórios e precisam conhecer a legislação aplicável ao Estado de São Paulo, a gente pode destacar o curso Licitações. Esse curso apresenta todo o processo utilizado pela administração pública para compra de bens e serviços e é sistematizado numa única apostila básica. Tem carga horária de 24 horas e teremos ainda três turmas durante o semestre. É importante também dizer que esse curso traz conteúdos básicos e fundamentais para acompanhamento de outros cursos na área de compras, como pregão eletrônico e registro de preços, sistema de gerenciamento de registro de preços e convite eletrônico e dispensa de licitação. Para a formação de pregoeiros, todas as turmas programadas para 2020 esgotaram rapidamente as suas vagas, mas para o curso convite eletrônico e dispensa de licitação ainda temos duas turmas previstas. Esse curso possui a exposição da legislação, a apresentação das funcionalidades do sistema eletrônico de contratações e conta com simulações com roteiro de todas as etapas usadas por meio da BEC. Há também o curso direcionado para os gestores do Calfesp. Tem carga horária de 20 horas e ao final do curso o gestor vai ser capaz de validar o cadastro inicial de fornecedores, as suas posteriores atualizações e renovações no sistema, conhecendo todas as funcionalidades e etapas. Outro importante curso a destacar é o CIGEL, para todos os agentes públicos que realizam a gestão ou controle dos recursos orçamentários e financeiros do Estado e para os que precisam de formações sobre a contabilidade e custos do Estado de São Paulo. Tem 24 horas e duas turmas previstas ainda em 2020. A escola tem também vários mini cursos de mais curta duração, de 8 horas. São cursos introdutórios que têm o objetivo de contribuir para a reflexão e para a atualização de conceitos básicos da administração pública. Aborda os temas de forma mais simples e direta, buscando encorajar o servidor a conhecer muito mais a respeito do contexto no qual está inserido. Então, estão abertas inscrições dos cursos Introdução às Políticas Públicas, o Cultura Organizacional, Comunicação e Relacionamento Interpessoal. Outro curso muito procurado atualmente é o Como Falar na TV e Vídeo com Sucesso, para todos os servidores que queiram aperfeiçoar suas apresentações. Abriremos uma nova turma e as inscrições se iniciam em breve. Aproveitem todas essas oportunidades. São diversos cursos para todos os servidores estaduais. Muito obrigado, Cláudia, pela sua participação. Essa foi a Cláudia Antico, diretora do Centro de Capacitação da EGESP, Escola de Governo do Estado de São Paulo, falando para a gente em detalhes todos os cursos que já estão com inscrições abertas e o curso que vai também abrir as inscrições em breve, né, que é o Como Falar Bem na TV e no Vídeo com Sucesso, cursos que a EGESP disponibiliza para você sempre na busca pela excelência no serviço público. Obrigado, viu, Cláudia. E para encerrar o TV EGESP de hoje, vou falar de duas lives imperdíveis que a EGESP está organizando para você. A primeira acontece dia 21 de agosto, às 7 da noite, e vai falar sobre o teletrabalho na administração pública, um assunto de grande relevância, né, e o teletrabalho cada vez mais vai se tornar uma realidade. Além do Marcelo Corrêa, nosso querido integrante da EGESP, que vai ser o mediador, vai ter o Murilo Lemos, a Kátia Biazotti e também a Eliana Nogueira, que são especialistas nessa área de RH, nessa área do teletrabalho. Vão estar lá conversando com o Marcelo sobre todos os detalhes do teletrabalho na administração pública. Vale a pena você conferir. E no dia 26 de agosto, eu vou ter o prazer de receber, tá certo, o Bob Floriano, no canal do YouTube da EGESP, que é comunicador, escritor, palestrante, né, um cara brilhante, para a gente falar sobre comunicação, como é importante a gente se comunicar bem, com eficiência, com conteúdo e com qualidade. E o Bob vai falar para a gente como melhorar a nossa forma de se comunicar com as pessoas e com o mundo, tá certo? Então, dia 26 de agosto, também, imperdível, uma live organizada pelo CRICE, o Centro de Relações Institucionais, Comunicação e Eventos da EGESP. Agora, se você não conseguir assistir, né, ao vivo essas lives, ou se você está vendo esse vídeo da TV GESP depois, que as lives já aconteceram, fique tranquilo, que as lives vão estar disponíveis para você aqui no canal do YouTube da EGESP, é só você acessar e assistir no horário que foi melhor para você, tá certo? De maneira tranquila, no conforto da sua casa. O importante é que a gente está sempre oferecendo para você conteúdo de qualidade e levando conhecimento até a sua casa, tá certo? TV GESP fica por aqui nessa edição. Um grande abraço, cuide-se e até a próxima. Tchau, tchau.